E aí pessoal beleza Rima sou o HD aqui com mais um vídeo se inscreva no canal ativa o sininho para subir todos os vídeos e todas as notificações obrigado a todos pelo apoio pelo carinho rumo aos 600 mil inscritos aonde vai a herança mano você não pegou essa parada é o maldito dono de tudo não é ninguém herdeiro de nada pode tomar essa história essa é a minha obra-prima da excesso que é de sesio estilo a carboleias rimas o que eu tô te pensando falar de nação não vou ter que ficar usando a esse ano a lá fora eu começo a gagueja tá me entendendo você não vai lá pra fora se já gagueja aqui dentro eu tô sempre voltando pra esse vídeo arrombado e você tá achando que eu vou ser diferente quando você sai do limite do meu estado nunca sabe que eu sempre você sou pesadelo porque você me enxerga quando você tá se olhando dentro do espelho não que eu seja sou inimigo nem seu amigo então pode pá enquanto você não se vencer você nunca vai me superar segundo round na casa bota a mão pra cima bota a mão pra cima bota a mão pra cima olhe a massa que eu vou fazer um bolinho de aniversário pra tua derrota sabe que o mundo sempre faz o vagão o CHB esquecendo o papel que eu dei nele na verdade vai precisar de uma vela uma duas três para esse aniversário que você está comemorando esse do processo na verdade fala de nacional dentro do próximo ano eu não sei se o inimigo não sou seu amigo já você vai ptk que pra vocês eu não sou nada a parada é que enquanto vocês me ver como monsters eu vou continuar rodando essa equiprada você não me mapa do record sérgio é espectador então mas não é um fato tudo passa não de carreira e não me matou porque tava de quatro Mas sabe que eu vou destroçar em cima do instrumental Você tá possuído amigo, o cara que te deu poder Foi o cara que fez foco comigo Então, por isso que agora eu vou seguir com o Galma O VK já avisou, eu faço isso aqui render Imagina então quando eu for vender minha alma Ei, você pode voltar Mas sabe que a vitória contra esse cara é lastimável Pois é tipo um quadro de basquiar Me mata, me revive, minha alma é lastimável Mano, o que se importa? E eu tenho apreço Você disse que é professor e técnico Então você que me ensinou que valor não vale nada Não tenho preço Tenho a crueldade, mano, agora é André Lívio Vou fazer um bagulho, mano Você sabe que você tem gama O meu rap é tipo arma, guarda todo no gatilho Sabe, você falou que você é o possuído Falou que você fez pacto com quem tá no poder Eu sou o seu pai, você fez pacto comigo Vem que eu sou disso É pelo maldito Tá na sua pele, mano, agora eu tenho tido Toma o veredito Isso tá escrito Agora o que eu falo Você é quadro e obedece o que eu digo Não, obedece o teu tênico Sabe que é tipo uma batalha Me dá uma nova que eu não paro Te chame de sasque, eu revelo essa porra Nunca vou ser seu pitaco, lorante, maro Ei, eu sou o seu pai, maro E é por isso que você fica puto Você nasceu pra ser submissão Os outros me chamam de sasque Fazer uma revolução Você é um bóssil, um cabelo Ah, eu sou muito garoto Quando eu penso teme Você nunca creme Ou fala o que fato Fala o que eu fiz um pacto contigo Porra nenhuma Eu nunca assino em contrato Faz do mesmo jeito, cara É um vacilão Mano, você fala que é um sasque Você é cara muito foda Só que tudo que você faz Você faz só ver a minha direção E não é nada Liga nesse papo Deixa aqui te falar Tudo na guerra Daquilo que faz Você faz só pelo certo Senão eu vou te castigar Faz o certo, mas Sabe que agora Mano, eu faço a revolta toda Encontro você um cinto Está volta pro laboratório Me chame de direção real Da fila da folha Ah, o que faz tudo Não faço direito Mas esse é o traço Fala pra caralho Você é babo de oração Toro, tu fraquinho Eu sou um sasque Eu te dou um pau Sem o braço Ah, tá do mesmo jeito Mano, quando eu falo O bagulho aqui é lírico Sabe que você tem o seu poder Que é visual O meu poder visual não tá aqui Está no meu espírito Hoje eu não chego Você não vai entender O meu parceiro Agora você tá retardado Aquilo que você quer cortar o laço Eu quero mesmo Que se foda Me usasse o que me deixa fortificado Te deixo fortificado, mano Bota a princesa do Naruto Nunca aguentou nessa parada Pode vir com o meu poder visual Eu fecho os olhos Porque se é a raposa Que você não é nada Ah, fica pra caralho Fica, fica você é o meu alinhado Eu me chamo de um deporado Não chego negra do rato E tira a fila a mão de suado Ah, vai no meu parceiro Quando a pessoa tá chegando Só que eu tá desculado Sério Fala que eu não sou Você é porra da raposa Então me explica Sabe que quem é em você É sem a porra do susano Ah, 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 ah E é por isso que você é o Zerruela A raposa tá dentro do meu espírito Só que te fez Eu dominei ela Se é a porra do susano O trancote quer entrar nesse assunto de novo Enquanto você não saber nem fazer um cone Com os oceanos eu já usava o salto Junto de fogo Ah, 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 ah Penda essa raposa Ah, ah, ah Você tá me ganhando? Faça o passo não Um rumo que chora puto com a mão Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah Sabe que eu sei que você vai bater falha Mas se brega, vai ser balão Que você tá fluindo E se ação do outro agora é quente Sabe que o seu rio seca, é Sabe que eu sou navegante O sucesso do mar A gente diferente Quem encontra você Estava na dor do interior Sabe que eu tava na dor Deu não matar minha mente Não tem quem é piada Sabe que esse cara aqui agora é muito pata Sabe que mano, esse cara é muito tabaco Eu não queria dar resposta Sabe que mano, esse cara é muito tabaco E mão pra cima E mão pra cima E mamacão vai morrer Vai morrer, vai matar Vai morrer, mamacão E mamacão vai morrer Eu quero ver o que é de bem Sabe que Uh, uh 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 Primeiro round foi freestyle maneiro Já que não teve ataque na outra parte O bate que é planeiro Então, mas sabe que eu Quanto brinca Mas pra uma tabaca Que hoje ele precisa de bolichar Ou, você vai precisar de um chá Pra relaxar Eu não sou dona preta Eu não sou pra te ajudar Mas sabe que esse cara é muito fraco Agora é um look Mas no meu forno O outro não, o cara tá chato Uh, uh Eu não sou ovo num prato E todo assurrado Tira um e pala Meia quatro É igual a indir Desistir Saber Porque o cliente de vitória É pior que o computador Ei Achei o cara Como tu sai Mas sabe que nós somos aqui ferro na mão Mas por isso Eu faço meu agito Eu não canto em um ferro Mas eu fio aquilo É esse o chico É o brito dos desimperados É Da alma que nunca foram cansados Daquele dos piores que nunca foram notados E hoje tem nome nas costas É o legado de um estado Teve uma confusão no inferno Me enviaram aqui O poeta morto Sabe por que eu tenho flor e conteúdo Porque eu sou bem melhor do que os otários Da nação nesse conforto Ei MC com pensamento O pequeno me estressa Pois Fala pra caralho Diz Se ainda pra você não tem conteúdo Você só fala peça Ei Fala pra uma peça Nada que me peça Eu sou uma peça nesse xadrez Enquanto esse soldado Tô falando pra caralho Eu sou o L Cavalo Então espera a minha vez Ei Você não tá nessa parada Sabe que eu ando muito de linha Todos os movimentos A qualquer momento Tô matando o rap E eu sou a rainha Ei Não tô nessa Já matou Com calma Eu sempre tô É por isso que eu faço O que eu faço É por isso que eu tô Onde eu tô Porque eu também Natalho E sabe o quanto Eu te escutei Eu te vi lá Na hora de evoluir Também evoluir Eu quero ver você me pegar Uóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóó Sabe por que você quer chegar no meu nível? Porque eu tô à frente Eu nem sei onde você tá, guerra pra mim é indiferente Então, seja mais competente Que você pode tirar o que eu sou Não entra na minha mente Essa coroa da mente é tipo uma armadilha Por isso eu faço isso, punir pela família Minha coroa tá ali, elas vêm pra me ver vencer É por isso eu não posso falhar, eu não perco pra você E agora eu te acompanho, não mando a decorada de perder na frente da mãe E agora eu te acompanho, não mando a decorada de perder na frente da mãe E agora eu mereço a metade idiota Porque eu tenho a placa, a mão e o HD mudou de rota E agora eu tenho a melhor estênis, não pode crer São mais rápido que tipo, tudo tem SSD Então, se me importa um LSD Eu sou Michael Thomas ou K-Fox, mais rápido que você Música Cê pode se apresentar Mão satisfação, agora cê já pode me atacar Falando do passado, eu te faço E agora cê tá louco, tudo né Isso tudo, eu sou estudi mais um pouco Panela na cabeça, tô sempre gritando ideia Mas sabe que agora eu gosto que eu sou ativo Ele quer ser isso tudo Você é tudo negativo Vai tudo dar certo Pode falar, meu Eliado Mas a positividade no Brasil Onde tudo sempre tá errado Então, cê tem que aprender Eu não espero Tudo do flow negativo Eu rimando, te congelo Mas sabe que você foi lá que tá na ativa Felicidade ou tristeza É tudo uma perspectiva A erro é que a vida pode passar Porque espera demais Só que nunca vai achar Tudo perspectiva e ter um barça de um cuzão Mas não tem ponto de vista Numa terra onde ninguém passa visão Obrigado de coração a todos Pelo apoio e pelo carinho Rapaziada, rumo aos 600 mil inscritos Deixa aqui nos comentários Top 5 ou Top 10 MCs Que você mais gosta aqui do canal Rapaziada Tamo junto É nóis Obrigado de coração mesmo Pelo apoio, rapaziada Tamo junto É nóis Falou Tchau 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 Tchau